Coisa linda! Coisa linda, meu escorso! Parabéns minha comunidade, parabéns a todos vocês! Cara, é inexplicável esse acesso pra gente aí e agradecer primeiramente a essa comunidade maravilhosa que acreditou nesse projeto Agradecer ao nosso presidente Nanão que acreditou também nesse meu trabalho aqui Rafael Masnones, muito obrigado meu diretor Minha comissão de frente, parabéns! Vocês são demais, parabéns! A todas as nossas alas, parabéns! Parabéns a essa comunidade maravilhosa! Bateria USL, vocês são especiais, obrigado por tudo! Tamo junto, Bateria! Mestre Andrew, vamos que vamos, meu irmão! Tamo junto, obrigado! Alô, minha harmonia! Obrigado, minha harmonia a todos! Vocês são maravilhosos! Toda a nossa diretoria, nossos casais e mestres Sá e Porta Bandeira Parabéns! Parabéns, nós estamos juntos! Parabéns a todos vocês! Essa ala musical maravilhosa! Agradeço a cada um de vocês pelo esforço! Valeu a pena, né? Valeu a pena! Obrigado, rapaziada! Obrigado! Tamo junto! Hoje nós vamos cantar muito! Tico! Vambora! Vamos, tuca! Vambora! Vai lá, meu irmão! É o seguinte, hein? Eu quero vocês cantando Eu vou largar aqui, eu quero minha escola cantando Eu quero minha escola cantando Eu sou bem Quem não pensar não vai deixar o processo ruim com a gente Vamos, vamos, vamos Nós somos um dos dois e um dos dois Cala aí! Ele tem que me deixe pra sonhar São Lucas, nas escolas são mais velhas São Paulo na passarela Faz o quê? Ah, já vem pra dentro Canta São Lucas São Lucas, nas escolas são mais velhas São Paulo na passarela Faz a bebida arrepiar O meu coração bate mais forte A minha vez a valer será O meu é que pega nosso favor O meu é que você tem uma manchinha É a sua fama poesia A minha vez a valer será Sou eu Sou eu Que está no meu corpo A minha vez a valer será A minha vez a valer será Por onde eu vou Sou eu Sou eu Que está no meu corpo A minha vez a valer será A minha vez a valer será O meu é que você tem uma manchinha A minha vez a valer será Eu sou eu Que está no meu corpo A minha vez a valer será O meu é que você tem uma manchinha E a minha vez a valer será A minha vez a valer será Eu não quero ser Eu não quero ser A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 essa história hoje tem omitentismo hoje está a guerra nos morreram pelo meu amor no meu amor eu não tô ouvindo e aqui eu posso tocar com o meu cartão o senhor tem que ouvir e a voz das horas já existir nesse lugar o filme é seu curso de alegria e nobrar a anonha O meu cantar, você vai ter que ouvir É uma das palestras, a rede Chegou a nossa palestra E esse prazer de brilhante, a alegria É encontrar a alma do mundo O mundo, nação do Brasil, carnaval Criando o meu tempo No momento imortal O mundo, nação do Brasil, carnaval O mundo, nação do Brasil, carnaval É isso, vencedor, o que ele ouviu Silenciava os autores, a tirada O meu cantor, o meu cantor A voz, a voz, a voz, a voz Nem mesmo na guerra se derrubou Vamos lá O que o povo, nação do Brasil Deixa aqui, Senhor A padeirada Sou o Salvador que vem O que o povo, nação do Brasil Deixa aqui, Senhor A padeirada Sou o Salvador E vem diante A acabmmacal O consig God Ah, sim! 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 Ah, sim!